Olha, sete pessoas ficaram feridas em decorrência de um engavetamento entre quatro veículos no leste de Minas. Um acidente foi registrado na MG111 em Ipanema. Cinco vítimas foram conduzidas para o pronto atendimento de Ipanema com ferimentos. As outras duas pessoas receberam atendimento médico e foram liberadas. Segundo testemunhas, após uma primeira batida entre dois automóveis, outros dois não conseguiram frear, causando esse engavetamento. É quando há uma aproximação imediata do veículo que está trafegando atrás. O Código de Trânsito sempre vai dizer que é proporcional, a distância é proporcional à velocidade que a gente tem. Mas, por vezes, a gente está ali na rodovia e acaba colocando a velocidade além da distância que tem de um veículo para o outro. E se acontece um acidente, daí o nome engavetamento. Porque é simulando essa pressão de gaveta sobre gaveta, como acontece no fechamento de um armário, por exemplo. Equipes do Corpo de Bombeiros compareceram ao local para prestar os devidos atendimentos. Isso aí, sete feridos e vou falar uma coisa, quatro veículos envolvidos no engavetamento, eu vou arriscar aqui dizer sim, estamos falando de um milagre. Milagre, porque normalmente um veículo que fica no meio dessa colisão aí, amigo, misericórdia. Meu Deus, vamos tomar cuidado nas estradas aí, viu minha gente? É. Tchau, tchau.